Moradores de um bairro da zona leste da capital paulista reclamam, dizem que pagam pela coleta e tratamento do esgoto, mas o esgoto não é tratado. A Sabesp explica que o serviço só vai começar no ano que vem. Até lá, os moradores vão ter de conviver com a mesma rotina de lixo e sujeira. O córrego Itaim atravessa o Jardim Mélia, bairro do extremo leste da cidade. A água está tomada pelo esgoto que corre a céu aberto. Há cerca de 15 anos, a Sabesp implantou um sistema de coleta. Tudo que vinha das casas passou a ser despejado aqui. Seu antenor, que mora há 28 anos na região, lembra que antes a água era limpa. Tinha uns peixinhos, miudinho, mas tinha. Na ocasião, a Sabesp passou a cobrar este serviço dos moradores. Desde então, metade da conta de água vem discriminada desta forma, esgoto. Os moradores acham que a cobrança é indevida, porque como o esgoto só é coletado e não tratado, o dinheiro não é convertido em melhorias. E nós pagamos, na verdade, para poluir o nosso escórrego. Isso aí é um crime contra o meio ambiente. Para piorar a situação, alguns moradores jogam lixo no local. Quando chove, o rio transborda. Aqui em casa nunca foi atingido com água, mas os vizinhos aqui embaixo já foram atingidos. Já perdeu muitos móveis, geladeira, sofá. Por causa do rio, que eles jogam água para fora. A Sabesp admite que o esgoto coletado vem para o córrego, mas explica que em breve, todo o material que sai das casas será tratado. Até os equipamentos necessários para fazer este trabalho já foram instalados. Aqui na rua ao lado, foram colocados canos e dutos por onde vai passar o esgoto já limpo. O problema é que até agora o sistema não está funcionando. A explicação é a seguinte. O córrego tem 8 mil metros de extensão. A Sabesp já implantou 5 mil metros dos chamados coletores, que vão fazer o refino do esgoto bruto. Só depois de conectar toda a rede, ou seja, os outros 3 mil metros, é que o tratamento vai começar. Serão atendidos primeiro os bairros que estão mais próximos ao Rio Tietê, e os que estão mais próximos a Ferraz, eles ficam numa situação, mesmo dentro desse planejamento, serão atendidos posteriormente. É uma ordem cronológica para que a gente possa fazer a obra. Não é possível ser feita todas as obras ao mesmo tempo. A previsão é iniciar os trabalhos em janeiro do próximo ano. Até lá, tudo vai ficar como está. Mas os moradores não vão pagar a mais por isso. A despoluição deste trecho faz parte do projeto Córrego Limpo, da Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado. 28 trechos já foram recuperados. Até 2010, serão mais 58 de acordo com a Sabesp. Para o Jardim Nélia, a promessa é que todo o espaço urbano será revitalizado. Nós temos exemplos já na própria região leste, na parte de São Miguel Paulista, de Córregos, que quando a gente consegue fazer a limpeza, a gente consegue devolver um pedaço degradado da cidade para a população.